Será que só o aterramento consegue evitar a queima de equipamentos como TV em caso da queda de um raio? Quer saber a resposta? Então se liga! Essa é uma pergunta que frequentemente encontramos entre os comentários em nossos vídeos. Mas será que apenas o aterramento é capaz de proteger contra descargas atmosféricas? Para tentar entender, vamos fazer uma analogia bem simples. Imagine uma casa com um tapete na entrada e um tanque dentro dela, onde eu lavo esse tapete. O conjunto tapete e tanque tem a função de evitar que minha casa fique suja, pois se uma visita chega, ela limpa os pés antes de entrar. Depois eu retiro a sujeira do tapete no tanque. Se eu não colocar um tapete e contar apenas com o tanque, é óbvio que não vai dar certo. E a visita certamente vai sujar toda a minha casa. Trazendo essa analogia para a pergunta do início do vídeo, a sujeira nos pés da visita seria a descarga atmosférica, o popular raio. O tanque seria o aterramento e o tapete seria o SPDA ou um DPS. Quando o raio entra em minha casa pelas instalações elétricas, se eu tiver apenas o aterramento, não existe maneira de ele sozinho evitar sua entrada. Assim como o tanque não consegue tirar a sujeira dos pés de uma visita sozinho. Mas se eu tiver um sistema de proteção contra descargas atmosféricas ou um DPS, tenho então dois componentes com função de desviar o raio para o aterramento. Assim como o tapete retira a sujeira dos pés, que depois é desviada para o tanque. O que queremos dizer com tudo isso é que muitos componentes conhecidos de nossas instalações precisam trabalhar em conjunto. Quando falamos de descargas atmosféricas, estamos lidando com valores elevados de corrente, da ordem de kA, em curto espaço de tempo, mas em altíssima frequência. E não podemos analisar o comportamento do raio, como analisamos o comportamento da corrente elétrica em um circuito de 60 Hz. Para a correta proteção contra descargas atmosféricas, precisamos de um SPDA e das MPS. O SPDA é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas e é composto por três subsistemas, captação, descida e aterramento. E sua principal função é proteger a estrutura de uma edificação. Mas nem toda edificação necessita de SPDA. E isso só pode ser determinado através de uma análise de riscos, que deve ser feita por profissional especializado. As MPSs, ou medidas de proteção contra surtos, além da instalação de DPS, também determinam certos cuidados e regras na distribuição interna de condutores e infraestrutura, para minimizar ou até mesmo neutralizar os efeitos de uma descarga atmosférica. Somente um conjunto bem coordenado de SPDA, MPS e aterramento, ou em um formato mais simples, DPS e aterramento, podem proteger uma residência contra descargas atmosféricas e evitar queima de equipamentos. Para formatos mais simples de edificações, existem hoje no mercado inúmeros tipos de DPS, com as mais variadas classes e para os mais variados tipos de cabeamento. Isso permite que possa ser feita uma coordenação entre eles, para maior proteção de equipamentos. Proteger equipamentos contra descargas atmosféricas apenas com aterramento é um mito. Aproveite para acessar nossa playlist e assistir vários vídeos sobre esse tema. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho